oi cara tudo legal como diz o brazoca tudo bem com vocês espero que sim que esteja tudo likezinho aí em casa saúde e esteja tudo bem vamos aqui para mais um game aqui do sensível do sensível soccer a carreira no braga vamos aqui ser braga passo de ferreira vamos a ver aqui a tática que a gente vai escolher viannopo viannopo vamos jogar em 4-4-2 a gente vai jogar aqui este martinho sai se você ver que sai para entrar pinto muito bem muito bem martinho jucobico de avi olha só para isto só alusinados para fora só alusinado já viram vocês alusinado vamos ver se está aqui mais algum LW ou não está já está ali um sai tem que sair não é alusinado tem que sair teola eu vou ter 5 médio não é alusinado tem que sair tudo bem não é alusinado tem que sair tudo bem só juniors e eu sou uma adaptação e vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui vamos aqui aqui a mana e ta e estes gajos isto não vai ser fácil começam logo uma ganha outra vez é pá isso era lindo isso 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 ahh está forte o que é isso 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 a ver ainda bem que teria o outro mesmo lá estava o que é isso aqui está vamos usar vamos usar para a gente vamos ver isto vai ter que ser um jogo muito bem jogadinho que a gente vamos ter que ganhar nem que a vaca tuça mas vamos ter que ganhar é ter que ganhar e bem não filha não 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 sim filha ah grande defesa já estava a festejar o campeonato vai 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 a 손! Escutá-lo. Banco- Confederate Bank Mae! Porto! Você oлично que se purchasingão! É! As esc Nikas Bank welfare! Ahhhhhhh! Claro que se buys зна hum. Por favor ab комментdonếnão nutritionist. Ai gandango! Tiraço! Tiraço! Vocês não estão mesmo a ver as vezes? Tiraço! Ai os caras! E o Braga é campeão! E o Braga... Ainda é melhor fichar que ainda falta muito tempo. Falta muito tempo e temos de ganhar! Estamos a ganhar! Muito bem! Muito bom! Muito bom jogo! E para a parte do Braga estamos a fazer um jogaço! Boa Marfona! Aí está ela! PENALTI! 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 Toma e vai buscar! Não há nada! Quatro! Sim senhora! Exibição à campeona! Exibição à campeona! E para saltá-la! 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 Passa, 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 passa ... Isso não interessa mas occupation não interessa Senão se não... É para estes jogais para não me deixam jogar, não apanhas a bala não, andam lá para estes jogais para comer, esta hipótese, mas agora não está da hipótese, aí está, e era linda metida por baixo, mas, não há trica, desculpa darmos isto de manhã, vamos lá, vamos lá, ai, 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 quase, 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 uma primeira parte boa, mas a segunda parte, está muito morta, muito morta, quero golos, golos é golos para pessoal golos o futebol é feito de golos isso isso lá pra frente lá pra frente o posto foi o posto a oposta posto a minha minha mãe não conseguimos marcar mais um gol na segunda parte eu queria dar uns 5 a 0 mas não consigo não consigo chegar jogou muita bola jogou muita bola muita bola e está pra frente a abelha de abelha apanha de abelha também está bem a abelha de abelha de abelha de abelha de abelha de abelha estão parados estão quietinhos paradinhos quietinhos não consegui ganhar 4 a 0 primeira parte da segunda parte de miséria miséria de segunda parte não cheguei nada também não deixaram jogar ganhamos 4 a 0 sai daí sai 4 a 0 muito bom 4 a 0 e está campeãs nacionais de braga quando ela ganhou o Guimarães empatou o Sporting foi ganhar o feirense bem está tudo decidido primeiro segundo o terceiro e ainda não sabe pode ser o porto pode ser o Sporting está tudo igual 79 está 80 olha a diferença 80 79 44 para o Guimarães e isto é que está aqui uma diferença e o Braga em primeiro aí está faltamos mais um jogo jogos of artes estão aqui logo ao time de Moscovo Nisse Feanor bem espero que tenham gostado da game play e a seguir o jogo do campeonato o último jogo do campeonato Mura e herança é com Mura e herança a gente já não precisa do jogo porque somos campeões 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 vocês não se esqueçam de darem um like e comentar agindo e abraços fui Tchau 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 Tchau